Uma raça de cavalos originários da Inglaterra que é reconhecida mundialmente como a maior dentre todas as raças em se tratando de altura e que devido a sua enorme força, resistência inigualável e é claro o seu grandioso porte são largamente utilizados para o transporte de todo tipo de carga nos mais variados terrenos e que no passado foram utilizados em batalhas medievais Hoje apresentamos Shire, cavalos de guerra e verdadeiros tanques blindados da Inglaterra Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem Com indivíduos na sua maioria que variam de 1,70 a 1,85m de cernelha, ou seja, até a altura do ombro o cavalo da raça Shire é o maior dentre todas as raças contendo indivíduos capazes de chegar a mais de 2 metros de cernelha um gigante equino incontestável devido ao seu grande porte, o mesmo foi bastante utilizado em batalhas medievais já que podia facilmente carregar um homem com sua armadura, que não era nada leve bem como suas tralhas de guerra que eram muitas sem contar que podia correr em terrenos irregulares e na neve mesmo com cargas extremamente pesadas, tudo isso sem sofrer graças a suas patas enormes, na batalha era um cavalo de bastante estabilidade no galope o que o tornava excelente para a atração de carruagens da elite e das princesas daquele tempo enfim, de toda a realeza e quem pudesse tê-lo em casa além de grande forte, é um cavalo muito bonito e dócil imponente e que demonstra um extremo vigor ao se movimentarem mesmo com seu enorme peso, que pode variar entre 820 a 1100kg já que entramos nesse mérito, o Shire pode carregar o equivalente a 5 vezes o seu peso ou seja, 5 toneladas e meia ou mais então é por isso que ele foi o favorito nas batalhas medievais um homem montado cheio de equipamentos, era como se fosse uma pluma em suas costas é verdade, quer dizer, as vezes não como nem tudo são flores, com a revolução industrial e a invenção do automóvel o cavalo da raça Shire quase foi extinto, pois já não era tão utilizado nas fazendas agora, para efeito de curiosidade, o maior cavalo do mundo foi reconhecido pelo Guinness Book em 2010 e pertencia a uma raça belga chamada Belgian Draft, que segundo informações já se encontra extinta eu digo isso, pois o Big Jake faleceu em 2021 aos 20 anos e era o último representante da sua raça família, ele possuía 2 metros e 10 de cernelha e 1180kg era um gigante para ninguém botar defeito, comentem aí existem outras raças de cavalos gigantes, mas isso é tema para um outro vídeo família, então é isso, aqui rola vídeo toda semana pulou a doura no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal valeu, é nóis e fui! valeu, é nóis e fui!